Conquistarei a princesa neste Natal, cobrindo-a com tudo aquilo que o seu coração desejar. Sim, senhor? Tens que ir ao castelo e sorripear a lista de prendas da princesa. Sorripear, senhor? Roubar, seus choninhas! Com essa lista saberei como conquistar a princesa! Vou cobri-la com prendas e ela há de retribuir com o seu coração! Entretanto, no castelo da princesa, ela fazia a sua lista. Um livro de poemas, uma caixa de maquilhagem, um relógio de sol. Quando finalmente acabou, a princesa dirigiu-se à sala do trono para entregar a lista ao seu pai, mas antes, passou pelos aposentos do quebra-cabeças real. Senhora Anagrama, vim buscar as respostas para as palavras cruzadas desta semana. Sabe como o papá detesta enganar-se. Ah, aqui estou! O desejo de um feliz Natal ao rei por mim! Eu vou passar as festas em casa dos meus sogros. Adeus! Sim, que rico bónus de Natal que vou receber. Está toda comporça. O senhor Anagrama está mesmo a pedir de férias. Que respostas são estas? Um livro de poemas? Uma caixa de maquilhagem? Um relógio de sol? Ei! Essa é a minha lista de Natal, papá! Devo ter perdido a outra. Sem respostas do senhor Anagrama, eu vou ter que resolver este quebra-cabeças sozinho. Uma perdiz, duas pombas, três galinhas francesas, quatro aves falantes, cinco anéis de ouro. Seis gassos a chocarem, sete cisnes a nadarem. Pela minha espada! A princesa Silverbell tem cada desejo mais estranho. Nove tambores a rufarem, dez gaitas de folos a tocarem, onze damas a dançarem e doze lordes a pularem. Ah, pre... Agradar esta dama é uma tarefa extraordinária. Já sei! Todos os dias, nos próximos doze dias, ela vai receber as prendas da lista. Definitivamente é extraordinário. Provavelmente impossível. Sim, mas nós vamos conseguir. Não vais, Oliveira? Eu, senhor? Tu vais conseguir tudo o que a princesa pediu. Ou começarás o ano novo. Sem bónus de Natal? Ou pior... E assim, o Aldi Berry foi tentar reunir todos os itens daquela lista estúpida. E o primeiro era... Já vinharam? Eu, numa padeira! Ou pensavam que eu só ia contar a história? Oi! Estas árvores estão carregadas de maçãs. Mas onde é que eu vou encontrar uma perdiz? Oi! Ei! Estás à minha procura? É uma perdiz. É definitivamente uma perdiz. Minha senhora, preciso que venha comigo até ao palácio. Não pensarei, Rico. Não vou lá de nenhum sem a minha padeira. Fazemos o conjunto. Estás a depar? Certo. Não há problema. Espera aqui. Anima-te, minha filha. É o primeiro dia de Natal. E então? Então? Um presente de Sr. Carol Bummer. Entregue pelo seu escudeiro, o Holly Berry. Um presente? A sério? Ok, ok. No primeiro dia de Natal, o meu amor deu-me... Uma perdiz numa padeira? Perdiz, sim! Ah, uma ave com seis letras. Ah, encaixa. Perdiz. Que raio de penda fuleira é esta? Devolve-a já! Certo, imediatamente. Já fui! Ela está apenas a fazer-se difícil, Holly Berry. Amanhã, Holly Berry, entregarei à princesa a segunda prenda. Juntamente com a primeira. E tenho a certeza que conquistarei o coração dela. Ah, e qual é a prenda? Dois pomas, senhor. Difíceis de encontrar e de apanhar. Trata disso! Ou eu trato de ti!